Pessoal, estou andando aqui na Avenida Lateral do Santuário da Basílica de Aparecida. Então, como podemos ver, tem muitos, muitos bons hotéis. E o principal, se você conseguir se antecipar e marcar, conseguir reservar com antecedência, você consegue ficar praticamente de frente ao santuário. Imagina que beleza. Mas quem não gosta de ficar de frente com a praia, no apartamento onde você abre a janela, você está de frente com a praia. Aqui também. Se você conseguir se programar, você vai praticamente acordar de manhã, vai abrir a janela, de levar a ideia de cara com a ideia de cara ali com o santuário, com a Basílica Nacional de Aparecida. Então, não vou falar nome pra você, mas os hotéis aqui são, aqui é uma cidade turística, oferece bons hotéis, muitos bons hotéis. Então, só de olhar aqui pela vista dos hotéis, você vê que é tranquilo, né? Que dá pra ligar, reservar e se hospedar. Claro que tem também o hotel da... Hotel Rainha, né? Que é o hotel da Basílica de Aparecida. Esse daí, né? Esse daí não precisa nem de explicação. Esse é o melhor hotel de Aparecida. Não vou entrar no mérito de falar de preço pra você, mas se você está afim de conforto, boa alimentação e uma ótima estadia, acho que vale a pena pagar um pouquinho a mais pra ter um bom conforto. Mas Aparecida, pessoal, é uma cidade que recebe milhões e milhões de turistas todos os dias. Então, você pode ficar tranquilo e você vai conseguir reservar bons hotéis sem ter problemas. Claro que se você for reservar pela internet, você tem que ficar atento. Ver se não é um site falso, procurar nas recomendações. Eu, todas as reservas que eu faço pras viagens, praticamente eu faço pela internet. Nunca, nunca, nunca caí no golpe do baú. Então, é claro, todo serviço que você vai contratar pela internet, você tem que ter muito cuidado. Mas, Aparecida tá muito bem servida de hotéis. Então, fica a dica aí, pessoal. Aqui do lado da... Aqui do lado da... Vendida do lado da Basílica, logo na chegada, você tem ótimos hotéis. E, é claro, o principal hotel é o Hotel Rainha da Basílica. Vem aqui, dispensa comentários. Então, fica mais uma dica aí, pessoal, de hotéis aqui na cidade de Aparecida. Pra quem vem visitar a Basílica de Aparecida, tem uma gama aí de ótimos hotéis pra se hospedar. Fica mais uma dica aí, canal Super Dicas de Viagens. Fica mais uma dica aí, pessoal.